Você sabe o que é um cone? Ah, Jesus, um cone que é fácil, aquele que põe na rua lá pra sinalizar um trânsito, por exemplo. Muito bem, aquele é um cone, é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Um cone é aquele que põe na rua. Mas quais outros exemplos nós temos de cone? Um chapéu de aniversário, quando ele vai com aquele lastiquinho que aperta aqui, né? O cascão do sorvete, o coador de café, pra quem gosta de tomar café faz no coador, aquilo lá é um cone. Outra coisa, nas fábricas onde faz o escoamento de grãos, também aquilo é um cone, como se fosse um funil, não é? E isso daqui que eu tenho na minha mão também é um cone. Então eu trouxe esse cone pra gente fazer a aula de volume do cone. Porque o volume é o espaço que cabe, né? Então nós vamos calcular o volume desse cone e depois nós vamos determinar quanto de água que cabe aqui dentro. Será que os cálculos vão bater com a prova real na hora que eu colocar água, despejar água aqui dentro? Então fica até o final da aula pra ver se a nossa prova real, a hora que eu encher o cone de água aqui, ó, vai coincidir com os cálculos que nós vamos fazer aqui. Antes de calcular esse volume, vamos relembrar, quero ver quem é que sabe quais são os elementos de um cone. Vamos lá. Ah, nós temos aqui essa pontinha. Essa pontinha é o vértice do nosso cone, certo? Aqui, onde eu estou apoiando sobre a minha mão, é a área da base. Seria a base do cone que nós falamos. E veja que essa base do cone é um círculo, né? Então eu tenho a área da base, então eu calculo a área de um círculo, ok? Nós temos a altura de um cone, como se eu colocasse um palito aqui bem passando pelo vértice até tocar aqui embaixo. Seria a altura do cone. Veja que a altura, ela faz um ângulo de 90 graus com essa base, certo? E uma outra coisa que nós temos também no cone é a geratriz. A geratriz é aquele segmento que liga o vértice até a extremidade da circunferência. É um segmento que está bem aqui, ó, de assim, igual eu falo para os alunos, de assim, ó, não é a altura. Nós temos duas coisas e os alunos confundem. A altura que vai em 90 graus aqui e esse outro que vai meio de inclinado aqui, ó, que é a geratriz, tá bom? Esses são os elementos só para você marcar aí, porque quando nós formos calcular em outra aula a área total da superfície do cone, nós vamos usar a geratriz, combinado? Nós vamos calcular o volume desse cone que eu tenho aqui. Esse cone aqui, ele tem 10 centímetros de altura e o raio da base, como nós dissemos que é um círculo, esse raio tem 5 centímetros. Tá bom, Giz, mas cadê a fórmula para calcular o volume? Você não colocou? Bora lá colocar então. Aqui eu tenho a fórmula para calcular o volume do cone, gente. Seria 1 terço da área da base multiplicado pela altura. Então, vamos começar em primeiro lugar? Eu já tenho a altura aqui, que é fácil, que é 10. Vamos começar calculando essa área da base. E para calcular a área da base, eu tenho que calcular a área do círculo. Um círculo de raio 5 centímetros. Quem se lembra da área do círculo? Vamos ver. Ó, tá aqui, ó, raio. Pode riscar aqui, né, produção? O raio é aquele segmento que vem do meio aqui, né, do centro até a extremidade. 5 centímetros, sem aqui. Então, vamos lá. A área de um círculo vai ser pi vezes o raio elevado ao quadrado. Para quem não se lembra, já marca aí a área da base, tá? Então, vamos lá. A área da base, que é a área do círculo, pi vezes o raio, que é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Então, essa área do círculo vai ficar igual o pi, o valor aproximado dele que nós utilizamos é 3,14, vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. E por fim, nós vamos fazer agora 3,14 vezes 25. 3,14 vezes 25. 5 vezes 4, 20, que vai 2. 5 vezes 1, 5, com aquele 2, 7. 5 vezes 3, 15. Aí, continuando. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Somando, vai ser 15, 5, 6, 8 e 7. Ó, agora aqui, como eu tenho duas casas decimais aqui, né? Eu vou ter duas casas decimais aqui, ó. 78,50. A área da base vai ser de 78,50. Ou simplesmente posso colocar 78,5 centímetros quadrados. Porque como é a área, a unidade de medida é centímetros quadrados. Ok, agora para calcular o volume, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa área da base e vou multiplicar pela altura. Vamos montar aqui, então, aquela formulinha que daí já fica bem visível para você. volume igual 1 terço da área da base, que foi 78,5, vezes a altura. E a altura é de 10, como está no enunciado. Vezes 10. Então, volume igual. Agora aqui você pode multiplicar os numeradores primeiro e depois dividir por 3, tá? Ó, que fácil que fica. 78,5 vezes 10. Toda vez que eu multiplico por 10, a vírgula desloca-se uma casa para a direita. Então, ela sai daqui e vem aqui, ó, do lado do 5. Então, ficaria 1 terço vezes 785. E agora eu faço 1 vezes 785, que vai ser 785, e eu divido esse resultado por 3. Então, vamos fazer aqui a divisão de 785 por 3. Vamos fazer a divisão direta. 2 vezes 3, 6. 6 para 7 sobra 1, ó. Estou fazendo um processo curto aqui, hein? Aí eu abaixo o 8, ficou 18. 18 dividido por 3 são 6. 6 vezes 3, 18, com o resto 0. Abaixo 5. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5 sobra 2. 2, agora não divide o 3, né? Então, transforma aquele 2 em 20 décimos e coloco a vírgula. Que vai ser agora 6, 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Aí vai ficar sobrando 2, aí vai ficar 6, 6, 6. Vai ficar uma dízima periódica. Então, o volume do nosso cone, do nosso cone, gente, para quem não se lembra, é esse cone que eu estou calculando o volume. Eu lembro que eu até marquei o raio aqui, ó. É esse cone, que tem o raio de 5 centímetros. Cadê a minha régua? Olha aqui, ó. E ele tem, vira a produção, vira aí a... Está dando para ver, produção? Aqui mais próximo, assim. E ele tem a altura de 10 centímetros. Ok? Por isso que está no enunciado, que é desse cone aqui, ó. Por isso que eu falei que eu vou fazer a prova real lá no final. Então, cadê? Vamos escrever aqui. Que deu 261,66 centímetros. Como eu falo de volume, volume é referente às três dimensões. Então, nós colocamos centímetros cúbicos. 261,66 centímetros cúbicos. Agora, para a gente saber em ml, que é mais fácil a gente medir em ml, né, a capacidade, vamos fazer aqui um lembrete. Quero ver se você lembra. A cada um centímetro cúbico tem-se um ml de água. Um decimitro cúbico, um litro. E um metro cúbico, mil litros. Ó, marca aí para você não esquecer. Vou usar agora só de centímetro cúbico. Então, um centímetro cúbico tem um ml. Como eu cheguei em 261,66, 261,66 centímetros cúbicos, eu vou ter 261,66 ml. Então, depois nós vamos fazer a prova real e ver se nossos cálculos aqui estão corretos. Ok? E agora chegou a hora que eu adoro, que é tirar a prova real, né, para ver se nossos cálculos estão precisos. Quanto mesmo de água que cabia aqui, que nós vimos, 261,66 ml de água, né, gente? Então, vamos lá fazer o teste agora. Aproximadamente 262. Bem devagar, para não cair água fora. Aí, vamos lá, produção. Coloca a câmera pertinho aí e vamos lá. Sem derrubar nenhum golinho de água fora. Vamos ver se deu o nosso 261,66. Ou 262, quase. Vamos lá ver, produção. Olha lá, ó, passa bem certinho da risca dos 250. Aqui a risca dos 250 aparecendo. Ó, aqui a risca dos 250. Aqui a risca dos 300. Aí, passou bem pouquinho do 250. Então, 260. Ó, vale a produção? Aprovado ou não? Aí, gente. E se você gostou dessa aula de hoje, dá aquele like. Aproveita para se inscrever no canal. E se precisar de conteúdos, digita o nome do conteúdo que você precisa. E giz com giz, para você pegar aquela aula especial e arrasar nas suas atividades. E eu vejo você, sabe quando? Na próxima aula. Tchau!